Fala aí pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o que aconteceu com aquelas encomendas que tiveram a entrada no Brasil negada, se elas entraram, se não entraram, o que aconteceu, a gente acompanhou vários casos e aí nesse vídeo aqui a gente vai trazer a resposta pra você. Ficou curioso? Quer saber mais sobre isso? Então se liga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, o que acontece? Infelizmente muitos daqueles casos onde a pessoa não pagou o boleto foi autorizada a devolução, isso mesmo, você não entendeu errado não, foi autorizada a devolução do pacote na importação. E aí nesse caso realmente a pessoa vai ter que entrar em contato com a Aliexpress e vai ter que pedir a disputa, vai ter que abrir a disputa, não é uma situação muito confortável, parece que é culpa da pessoa, mas é culpa dos nossos anuentes, dos nossos taxadores lá, mas infelizmente, simplesmente decidiram que não ia entrar, não vai entrar uma série de smartphones, tem uma série de X5, X5 Pro, bem no auge da promoção e vai voltar tudo pra trás. Ah, mas peraí, eu fui lá e paguei o meu boleto. Bom, pra esse pessoal que foi lá e pagou o boleto, parece que teve uma solução diferente, grande parte desse pessoal começou a mandar mensagens, não sei se aconteceu pra todo mundo, e aí gostaria que você comentasse aqui, se isso aconteceu pra você também, grande parte desse pessoal teve a encomenda liberada. O pessoal foi lá, pagou o boleto, esse pessoal que pagou o boleto, a importação acabou que entrou no Brasil, mesmo tendo a importação negada, esses itens, eles tiveram a importação autorizada e acabaram sendo direcionados pras pessoas. Se realmente esse status é verdadeiro, eu não sei, ele deu pagamento comprovado e aí a gente vai acompanhar depois pra ver se realmente ele só deu pagamento comprovado porque tinha o boleto, mas ou se realmente essas encomendas, se elas vão ser entregues, porque aqui a gente tem um pequeno problema também, ela pode realmente ter mudado o status de pagamento comprovado, você foi lá, pagou o seu boleto, ela vai lá, mostra o pagamento comprovado, só que a encomenda em si, ela continua com a importação negada, então pode ser que esteja acontecendo isso e a gente vai descobrir nos próximos dias também, tem isso, que o seu item já deu importação negada, o seu boleto foi compensado e aí isso pra você vai trazer um transtorno, eu vou tentar responder nesse vídeo aqui a pergunta que você vai fazer lá na frente. Como que você vai fazer pra receber de volta? Bom, 3300100 ou então você vai entrar em contato no Fale Conosco com o Correio e vai pedir a restituição da taxa pago indevidamente, porque se você pagou por uma coisa que não foi autorizada a entrada no Brasil, você tem dois caminhos, um é o DF, Juizado Especial Federal, quando passa dos 30 dias, mas nesse caso uma coisa que nem chegou a ser autorizada a entrada no Brasil, nesse caso o caminho é direto o Correio, você vai ligar no Correio e vai falar, eu quero a restituição da taxa, e é o caminho que você vai fazer, ou fale conosco, vai lá e já manda um e-mail e te solicita a devolução, taxa paga indevidamente e corre atrás, porque se o seu item realmente não entrar no Brasil, não tem outro caminho pra você fazer, então agora é questão de dias, a gente vai saber em alguns dias, porque mudou o status, mas ele mudou pra pagamento comprovado, não quer dizer que vai ser enviado pra você, a gente até torce, até tá na torcida que seja enviado, que as pessoas recebam os seus itens, que nós recebamos os nossos itens, mas infelizmente é uma garantia que a gente não tem ainda, a gente se tratando de importação hoje tá cada vez mais incerto, a gente só vai ter certeza quando tiver com os itens na mão. Volto a dizer, se não receber, você vai ter que entrar em contato, correio, esse é o caminho, se tivesse mais de 30 dias, juizado especial federal, menos de 30 dias, o dinheiro tá com o correio, e eles são obrigados a te devolver, principalmente porque é uma taxa paga indevidamente, é uma cobrança que não deveria ter sido feita. Se você quiser ir por outro lado, pode ir pro lado do processo, porque te mandaram um boleto, que eles mesmos negaram a importação e te cobraram um boleto. Eu acho que só isso aí já caracteriza uma fé, e acho que qualquer advogado deve entender desse jeito, mas procura um advogado e se informa, mas não sei, no meu entendimento isso já parece que caracteriza uma fé, porque se a importação é negada, por que que eu vou te dar um boleto, vou fazer juízo de valor de um item e daí autorizar você pagar, e depois falar pra você, ah, pagou, pegadinha do malandro, e daí simplesmente falar que não vou autorizar a entrada. Então assim, realmente eu acho que esse tipo de coisa, eu acho que isso dá processo. Alguém vai vir e vai falar no comentário, já volto a falar, cada um dá aquilo que tem, então às vezes a pessoa vem e mostra a educação que foi dada pra ela, então aí ela vem com aqueles comentários, sabe, absolutistas, aí a pessoa vai vir e falar, ah, tá na base do eu acho. Engraçado que eu vejo vídeo em todo lugar falando, eu acho que, eu acho que eu fiz react aqui de um vídeo falando que eu acho que, e ninguém comentou nada. E aí a hora que eu falo num vídeo, eu acho, pronto, já quer marretar eu. Então assim, eu acho que nesse caso cabe processo sim, beleza? Essas são as notícias sobre esse assunto. A priori, parece que isso foi um fato isolado, aconteceu, eles começaram com essa gracinha agora, não sei se vai continuar desse jeito, as coisas menores estão passando normalmente, não tem muita lógica querer que seja alguma coisa do tipo de inscrição, eu entendo realmente quando a inscrição está errada, totalmente errada, então lá está escrito que é um cellfone, cellfone é um smartphone, daí está de bom tamanho, você não é obrigado a identificar o modelo, eu entendo dessa forma, porque você facilitaria para ser furtado, então eu realmente não entendo dessa forma. Acho que aí já é muito preciosismo facilitar desse jeito. Então já vem o valor lá, já vem o que é, e acho que isso está bom. Quando vem advanced, não sei o que, acessório dev, aí realmente eu acho que fica complicado, a gente sabe que nesses casos é devolvido mesmo, já está assim há algum tempo, mas levar ao extremo igual foi feito dessa vez, se é que realmente foi por esse motivo que foi devolvido, eu acho que é um pouquinho demais. Comenta aí o que aconteceu nos seus pacotes, se você conhece alguém que aconteceu, se foi devolvido ou se pagou o boleto e aparentemente está indo para a entrega. Comenta aí, se não é inscrito já sabe, se inscreve, ative o sininho, só lembrando, no domingo a gente tem live, na live a gente responde todas as perguntas que entrarem no intervalo entre 18 e 21 horas, mesmo que eu chegue nas perguntas que entraram às 21 horas, muito depois elas vão ser respondidas, então já aproveita, se inscreve, ative o sininho e participa com a live da gente, beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus e vem comigo!